Mano, não vou... Vai, vai, vai! Atenção! Preste muita atenção! Você ganhou o Poder Supremo! Com ele, você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder! Caso você seja um dos indicados, poderá usar o Poder Supremo para colocar alguém no seu lugar! Guarde este segredo! Se você contar para alguém, você estará no paredão! Repetindo! Você ganhou o Poder Supremo! Com ele, você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder! Caso você seja um dos indicados, poderá usar o Poder Supremo para colocar alguém no seu lugar! Guarde este segredo! Se você contar para alguém, você estará no paredão! Segredo!